Entra, não pode não, vem com o sol agora Não, vou voar só Só em cima Só em cima Vou voar só em cima Toca pra cima, só tá batido aí, compadre Hã? Só tá batido aí, compadre Chão, chão, chão Chão, 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 chão Chão, chão Vai, 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 filho Ok Pedala, filho Viu essa, Roberto? Pedala, filho O loucinho veio com uma broizinha aqui E um rampão assim Na beirada de uma Plantação de milho E o carinha queria saltar Naquela rampa E aí ele veio de boca assim, né E aí o carinha que tava filmando ele disse assim, ó Pedala, filho E o louco foi devagar, meu No que ele passou a rampa A roda da frente caiu Pela frente O cara pilonou com a bicicleta O cara pegou a água por último aqui, foi coitado? Não sei se não tampou E aí Que legal Que legal Obrigado Ó o Pari Está brincando de avião agrícola A CIDADE NO BRASIL